Debaixo dela tem Debaixo dela Traga sua dor Traga sua dor Traga sua dor Quem pode curar Traga sua dor Traga sua dor Traga sua dor Quem pode curar Desafinado Diga por quê Desafinado Vendo o povo dançar Desafinado Diga por quê Desafinado Vendo o povo dançar Um grito samaritano Para você Um grito samaritano Pra encontrar Um grito samaritano Para você Um grito samaritano Pra encontrar E nela tem Debaixo dela tem E nela tem Debaixo dela E nela tem Debaixo dela tem E nela tem Debaixo dela tem E nela tem Debaixo dela tem Debaixo dela tem E nela tem Debaixo dela 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 tem E nela tem Debaixo dela 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 tem Tchau, tchau.